Aí rapaziada, mais uma da MC Maxi, tá pensando que nós tá fraco, escuta o recado hein O nosso bonde é brabo, armamento pesado, só bala de titânio, a carta destravado O nosso bonde é brabo, armamento pesado, só bala de titânio, a carta destravado Eu tô na atividade, eu sou soldado do morro, mas em dia de guerra o fúzio tá pegando fogo Por quê? Por quê? Eles sobem o morro, curtem nossos bailes, as patricinhas contra os playboy Os playboy pra usar nossas drogas e as patricinhas que vendem pra nós No meu baile eu faço maraca, na minha piscina eu faço uma praia Eu não preciso descer pro asfalto, pra comer patricinha da barra Por quê? Na comunidade, na favela eu vivo bem, aqui tem camarote, área VIP também Aí no jornal e na televisão, fala mal de quem mora no morro Nunca morar aqui, pra querer falar do povo, artista famoso, até jogador Quando chega não quer mais sair, ainda chamo os amigos no rádio Aí, vem pra chatumba, sabe por quê, meu irmão? O nosso bonde é brabo, armamento pesado, só bala de titânio, a carta destravado Eu tô na atividade, eu sou soldado do morro, mas em dia de guerra o fuzil tá pegando o povo Sabe por quê, meu irmão? Eles sobem o morro, curti nossos baile As patricinhas contra os playboy, os playboy vão usar nossas drogas As patricinhas que vendem pra nós Do meu baile eu faço maraca, da minha piscina eu faço uma praia Eu não preciso descer pro asfalto, pra comer patricinha da barra Por quê? Por quê, meu irmão? Aí, na comunidade, na favela eu vivo bem, aqui tem camarote, área VIP também Aí o jornal e a televisão, fala mal de quem mora no morro Nunca morar aqui, pra querer falar do povo Artista famoso, até jogador Quando chega não quer mais sair, ainda chamo os amigos no rádio Aí, vem pra chatumba, sabe por quê, meu irmão? O nosso bonde é brabo, armamento pesado Só bala de titânio, a carta destravado O nosso bonde é brabo, armamento pesado Só bala de titânio, a carta destravado Eu tô na atividade, eu sou soldado do morro